E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Porque eu sei que ela tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta, amigo, cê sabe conduta, mentira no caso é você, corda, bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói, esse cara é muito louco mano, eu falo merda que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro que o piado te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome, é fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior, é porque ele é o pior, copiei com a palavra do pão porque eu comprei que se estou doacei fedor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo, eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha, você é a que meia duração, mas o meu brinquedo não pega na pilha Então pensa que eu ia uma campeona com você, você tem muito para ensinar e é muito para aprender Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa, de seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é a realidade, amigo você perdeu, ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira, aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água, aqui eu que escrevo pra sujeira Então agora eu falo com você, meu parceiro, então bota o capacete, vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira, pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você, nunca joga em estúdio, sempre hoje eu derrimbo, é por isso que é verdade Como Maruti, você é pirata e é o cinto, você é muito fraco, revelação do ano, não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título desde o dia que eu pisei na sua cabeça Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia Típico menor que vê que tô no B.O. e na rima fica só pela pederastia Não é desse jeito, eu vou falar como é que é, cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim, voltou no meio da com a boca suja Você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também Paz, até porque, desculpa, mas de avacalho, ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu sangue tá frio pra caralho Ei parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prato você já perdeu, porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade, sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prato, aqui tá escrito que é porque é que a questão contra mim Eu falei, ele falou de boca suja, porque eu falei que ia enfiar o míssil bem no teu corpo Então demorou, trago a esperança, hoje o bem de vingança vai virar um shit, chabu Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara, sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe por que agora eu vou mostrar pra você, tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake Eu te mato tipo underfake, errar num erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake, cê tá falando besteira pra acabar com esse underfake Você tem que mandar atrás em a cadeira Yeah, 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 sabe que eu tenho no coração Aí, Prado, você tá muito emocionado, cê perdoa sua própria emoção Demorou, parceiro, só que agora você é um otário e o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada, vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda Depois vou dar um supréstimo pra ver se a corda pra vida Então apeta a peste, viva pra baixo e no instrumental Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele, só até de erro, demorou Isso é que Gerardo já percebeu É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado Tu se foda que não pode ar, sou eu Defina um vencedor, é conseguir a vitória O que define um campeão, é toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui, meu bem Se tu ganhar, sou campeão Igual da vitória, minha também Eu sei que é sua vitória, só que a rima cê não acha A caminhada, a polícia paga com bala de borracha Então eu tô no campo, pra eles muita treta Vem com bala de borracha, Ronaldinho é sua caneta Ai tem favor, agora é improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado Só fala de PM, do nada aliado Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado Eu tô no campo, vou, 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 vou Então vamo assim, então vamo assim, rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado, toma paz advogado Que a policial sazino, tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também Não vai matar também, demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura, combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça e olha onde a gente tá agora Olha onde nós tá agora Aí, vê, vem, vem Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar, pode acabar a moral Não importa se é praça ou palco, não obra pima Os meus lado underground faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebaste A vibe sobe pra cima, tua alma desce pra baixo Cê fala de mata a moral o tempo inteiro Camar dessa cultura tem que me matar primeiro O Sabota já morreu, o Tupac morreu também Vários mano do rap morreu e mandava bem Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno Palmas, Samuel, muitas palmas! Peixou, 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 peixou Desafio, mas não é verdade e vem desafio na proposta A verdade é que você é um bosta O desafio eu aceitei, na moral Desafio agora vai levar o pau Tem que estar vendo se você vai ser isso tudo Que você não vai aguentar no conteúdo É verdade, o desafio aceitou minha ira A verdade é que o Mike Zim só fala mentira Eu não falo mentira Irmão as palavras é uma glock que atira Na moral, aqui você não é MC Não é mentira, eu quero ver você me tirar daqui Tem que estar vendo? Aê, 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 a, 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 a Aê, 3, 2, 1 Você vai perder pra mim sim, porque só conta mentira Falou que o verso é uma glock que atira É uma glock que atira e que tem bala no pente Que é jogada em mãos erradas e mata gente quem não sente Muita gente que é inocente Eu chego no verso agora que é inteligente Isso é rima e não é apelo Fala muito de pente e de arma, só usa o pente do cabelo Você não sentou larga, vai tomar no seu cu Se você tem que melhorar na zona sul Aê, parceiro, eu tenho essência Eu só uso meu pente Pago os pibala na concorrência Eu vou na zona sul, só na zona este Eu vim da quebrada e rimo pra peste Agora você se atrapalha Na zona sul, quem tá contando mentira pra ganhar batalha Aê, 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 aê É, até, três, dois, um Viva! Quem que tá contando mentira, o cara da norte? O cara que fala de arma e nunca teve o porte Vai tomar num sound com você é vacilão A gente só canta a vivência, você que é o Zé Pagão Viva! Viva! Viva acima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como vocês atacando Falando as faradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que você troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que eu ataco, falou que eu ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro, eu nem te ataque ainda Eu sou de Jovem de Jovem, por isso que se rebasta Jovem de Jovem, que eu sou jovem, até que te ataca no passado mais uma marcha Sei que você é jovem, sua TV é nove, mas mano, minha TV é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas, quem domina é os 30 Tá ligado que nós mesmo andando, faz o bom que é com o mandamento E quando eu rimo, você fica em choque e pergunta, mano, fala 300 Fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio super choque, tô voando na tomba do bueiro Acho que é bom, não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente Falou que quem domina é os 30, quem vai dominar é as 30 do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado, nós chega tranquilo e calmo Tô zoando você porque é desnecessário, por isso cê vem achando que é boca Essas suas ideias zoando, melata, meu parceiro, o peito tá comigo Suazima cê não tira lá da tia Então pega o peito de gato, vê se faz a rima louca Magrão tá de peito de gato, tá fudido que hoje é soba Só que tu … Um jeito, não sei que tão bravo mano, sabe que cê tá fudido Cê falou pro bagland, tá planejou a gente de tollinho, rádio comigo Aguenta e honrado, parceiro ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante, cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou ela já tava aqui antes ensinando pro seu'll que era panche Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei Então, você contra mim, você já vai se fuder A do peixe tu escutou, vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim, cê tá corrompido Hoje não é sereia, eu só boto cor de rosa Porque quando chega na minha frente, tá fudido A cara lançava de palmas, falei, a cara já vai ficar Tudo bem, eu vou começar, por fim, eu perdi o empobar Eu vou fazer acontecer, já perdi o empobar Eu já perdi vantada, eu já perdi tempo Mas não perco pra você, sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além, ai meu Deus Pede pra ele tirar o faroimpa, pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também E parceiro, que agora tudo afagando é de doente Tem algum cara atacando minha dúvida Esquecendo o oponente que tá aqui na tua frente Contra mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu nunca perdo porque é ganho aprendizado Pede pra mim, parceiro, que eu faço a rima que é sem caô A batalha você não perde porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno, eu fico a seu bom professor Eu vou contar pra você que agora você vai perdendo No momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Por isso que você voa, tipo uma alma penada Você fala tanto que aprende e não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu tô vendo falar muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Fala ligado, meu parceiro, que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prédio não é nada Na frente eu sou nada, na sua mente que eu valo tudo Na sua mente você fala tudo Calma, minha coração continua Pronta, meu parceiro, você não é nada Quer falar de mente, eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha, por isso eu vira refém Você pode ir até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte, seu Mark Roy Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado, eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua A mente do Prado é o campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua Três, dois, um Viva! Você quer falar de mente, agora mano Por isso que você mente na minha frente na sessão Na verdade você pode atirar minha mente Maloqueiro de verdade, rima como coração Bota, pepa, da de melba Agora no fim Então tô pisando em cada patrão da tua mente Quero ver bomba suficiente pra me explodir Pega o local, mas o cara O que será? Sem cela, sai?